Olá! Fortalecer os laços sociais através do cultivo. Essa é uma das propostas da Horta Solidária Urbana, que funciona aqui nessa área em São José, que foi transformada com muita boa vontade e união dos moradores. Vamos conhecer do programa.org de hoje. Aqui tem trabalho de muitas mãos. A primeira Horta Solidária no município de São José está numa área de preservação permanente, cedida pela Prefeitura para o projeto. Um espaço que era usado para descarte irregular de lixo, teve um destino produtivo. A horta está localizada no loteamento Morar Bem e possui 53 canteiros. O espaço tem 5 mil mudas de hortaliças, legumes e outras espécies, que são cultivadas por 18 famílias. Seu Luiz é um dos participantes. Eu tenho um tempinho e estou aqui, pode ser de manhã, de tarde, meio-dia. Eu gosto, porque eu acho que para a saúde não tem coisa mais boa, sabe? Isso é uma terapia que eu acho que não faz em qualquer lugar o que a gente faz aqui. Todos os dias de manhã eu me levanto e venho aqui olhar. Ainda agradeço a Deus pelas plantas que tem e o que economiza a despesa em casa. Ajuda, olha, é fora de sério que ajuda. Prática tão antiga quanto a existência das cidades, a agricultura urbana tem atraído cada vez mais adeptos, misturando ativismo, educação, saúde e preservação ambiental. Hortas urbanas produzem 20% dos alimentos consumidos no mundo. O espaço agrega valor, renda e, acima de tudo, união entre as pessoas e aprendizado também. Vitor Hugo já ajuda a mãe a cuidar dos canteiros. Eu gosto de pepino. De pepino? De mexer na terra? Alface você gosta? Não gosta de alface? Mas você está sempre levando a roxa? Não gostou da roxa? Não. Dona Jusceli é uma das mais empolgadas com o projeto. Boa parte do que a família consome em casa é colhida fresquinha aqui. A gente planta bastante variedade de coisa, né? E aí muitas vezes eu não tinha para comprar. E aí agora com a horta, a gente está sempre por aqui mantendo, ajeitando, plantando para poder levar para a mesa todo dia uma coisinha gostosa para comer, né? Porque o dinheiro hoje está difícil, né? Luiz é o primeiro morador aqui do bairro a morar bem e tem uma forte ligação com a comunidade. Participou desde o começo de todo esse processo de transformação aqui do local, né Luiz? Conta para a gente. Sim, esse local estava sendo usado como descarte de lixo e para nós resolver o problema, nós decidimos ocupar o espaço com essa horta. E o grande diferencial foi a parceria entre o município de São José, a iniciativa privada, porque eles trouxeram as melhorias e a comunidade entrou com a mão de obra e o resultado é esse que vocês estão vendo aí. É aquela coisa que a gente fala, união de todos e todos saem ganhando, né? Exatamente. Conta um pouquinho também, Luiz, sobre o envolvimento das famílias, da comunidade em geral. Como é que foi feita essa mobilização? Hoje nós temos 23 famílias, temos duas creches e temos o Colégio Marissa que estão envolvidos no projeto. E no início foi bastante difícil, mas a partir do momento que nós colocamos as entidades, os equipamentos públicos locais envolvidos no programa, deu tudo certo, né? Como vocês estão vendo aí. Isso é muito bacana, o espaço acaba servindo para a visitação das escolas, tem muito esse envolvimento, né? Sim, o Colégio Marissa é um grande parceiro aqui da comunidade e nesses dois últimos anos aproximadamente mais de mil alunos fizeram visitação aqui no espaço. E juntamente com os professores a gente está tendo a oportunidade de conversar com eles a respeito da água, a respeito do lixo e com isso a gente está conseguindo transformar a nossa região. Espaço de aprendizado, imagina uma visita dessa, o quanto que essas crianças, esses alunos não aprendem aqui, né? É, exatamente. E que nem, por exemplo, a creche que tem o canteiro, o colégio, as professoras trazem os alunos, eles plantam, acompanham o crescimento e depois eles acabam colhendo e levando para casa e consumindo parte na creche também. E já aprende também a questão da alimentação saudável, porque aqui é tudo muito saudável sem agrotóxico, né? É, exatamente. Hoje nós estamos produzindo mais de 40 tipos de variedades de produtos entre frutas, verduras, legumes, né? E é tudo orgânico. E assim, toda a produção é consumida e o excedente da produção nós vendemos. E com isso, além de a gente estar incentivando a comunidade a ter uma alimentação saudável, acaba gerando renda também para as famílias que participam do programa. Luiz, como é que funciona na prática? Cada família tem o seu canteiro? Como é que é? É, realmente, cada família tem o seu canteiro aqui. Então, eles limpam o canteiro, eles plantam e depois eles colhem também. Além deles consumir, eles dividem com a família, distribuir. Como eu falei, eles acabam vendendo também para gerar renda. E nós temos um regimento dentro da horta que é as áreas comuns, né? Então, assim, a gente tem um dia por mês que cada voluntário trabalha também dentro da horta para que a gente possa manter todo esse, do jeito que você está vendo aqui, né? Tudo cuidadinho e tal, né? Tem voluntários que falaram para a gente que é um resgate também de boas lembranças do tempo que trabalhavam na roça e aí acabam tendo muito para contribuir aqui, né? É, exatamente. Isso é bem importante porque a nossa horta também virou um centro de convivência, né? Porque as famílias, elas conversam, elas lembram o retorno, assim, lembrando o passado. E isso traz um bem-estar a todos e proporciona uma melhor qualidade de vida, né? A todos os participantes aqui. Seu Elevino é um exemplo de quem revive aqui as boas lembranças do tempo em que trabalhava no campo. Ele vem aqui todos os dias para cuidar das plantas. Esse trabalho é o antigo da roça, né? Que eu trabalhei muito tempo na roça. Agora eu estou na cidade, mas agora eu tenho esse espacinho aqui para mim se adivindir. Oportunidade para a dona Sônia também, que desde pequena teve relação próxima com a vida rural. Ah, é bem bom, né? A gente ter o tirado aqui para comer, né? É bem bom o resultado. E sempre tem, né? Porque eu colho alface e agora já estou colhendo por aqui, né? Já estou pensando que já está ficando uns vão que tem que plantar de novo, né? Daí quando eu tirar toda essa que está grande, já vem aquela ali que eu já plantei, né? Aí depois eu planto mais, né? Nesses vão que vai ficar, que é para depois vir, né? Para sempre ter. Comunidades, quanta troca boa que tem aqui. Exatamente. Nós já temos exemplos, sabe? Aqui de famílias assim que eles tinham o seu tempo bem ansioso, né? E agora trabalhando na horta, algumas pessoas até reduziram o número de comprimido, né? De remédio devido à ansiedade e coisas assim. Então automaticamente foi reduzindo até os remédios. É uma terapia também. Uma terapia também, né? Agora falando de futuro, é o tipo de projeto, né, Luiz? Que ele é construído dia a dia, mês a mês. O que vocês ainda precisam fazer? A gente está bem feliz que o município criou o programa Hortas Solitárias dentro, né? De São José aqui. E com isso pegou a nossa horta como piloto para as demais hortas. E tem então um programa de fazer 10 hortas dentro do município. A gente já está começando a terceira horta já no bairro Forquilhas, né? Então esse é o objetivo. E agora com a vinda do SEBRAE também, fazendo parceria, a gente está profissionalizando esse trabalho, porque o nosso objetivo também é o programa prever a criação de uma cooperativa, né? E depois quando tiver várias hortas, a gente unir toda a produção e quem sabe está vendendo aí parceria com cooperativas que vendem diretamente para o município, para o PNAE, né? Que é a merenda escolar. Todas essas ideias que você também traz para o processo, também contribui, foram também iluminadas, vamos dizer assim, através de um curso de gestão de economia solidária. Como é que foi essa experiência para ti? No ano 2016, a prefeitura fez um convênio com a Anivali e fizeram esse curso de gestão de economia solidária. Então eu participei do curso e foi muito importante, porque foi lá que a gente aprendeu os meios, como fazer, como manter uma horta, né? Também os princípios e esse foi o resultado, né? O grande diferencial também foi isso aí, que a gente aprendeu lá na universidade. Você conhecia o terreno antes, olhando agora, num dia lindo como esse de sol, qual é a sensação? Para mim, assim, é um projeto transformador, porque ele traz inúmeros benefícios para a comunidade. Quando a gente projetou a horta, a gente traçou também alguns objetivos e a gente já ultrapassou esses objetivos, né? E como eu falei antes, a nossa comunidade está aparecendo, né? Antes, aparentemente, ninguém queria vir para o Morar Bem. Hoje, todo mundo quer ver, quer vir conhecer o nosso trabalho. Então, mais uma coisa boa aqui na nossa comunidade. Valorização da autoestima também, né? A comunidade aparece mais, dá mais visibilidade. Exatamente, né? Então, isso deixa todo mundo contente, né? Vendo o resultado do trabalho, cada vez a mais ânimo. Porque hoje, por exemplo, nós temos uma fila de espera aqui. Além de todo esse pessoal, então, nós tínhamos traçado para 30 famílias. Então, a gente já está utilizando a beira da margem aqui para produzir mais alimentos, né? Porque não para de chegar a famílias. Isso mostra o sucesso do projeto. Exatamente. Vera mora a duas quadras da horta. Está sempre por aqui cuidando e aproveitando legumes e verduras sempre fresquinhos. O que mais bonito agora no meu canteiro é a salsa e o repolho. Porque o resto já foi colhido, já foi doado, já comi bastante, porque eu adoro salada. Para mim, tendo salada, arroz e feijão está completo o almoço. A Horta Solidária é um programa da Prefeitura Municipal de São José, em parceria com a iniciativa privada e o que é a nossa cereja do bolo, a comunidade. O intuito é trazer para a comunidade os benefícios de uma alimentação saudável, os benefícios de uma terapia ocupacional e a integração com a comunidade. Agora, o que é legal também é toda essa valorização também da comunidade, né? A comunidade acaba tendo mais visibilidade com um projeto como esse. Com certeza. Ela mostra a comunidade de São José para outros lugares. Ela representa a nossa comunidade, né? É um projeto que vem se destacando. A Prefeitura pretende alcançar outros bairros. Aqui é a nossa Horta Piloto, que é o No Morar Bem, que é a nossa menina dos olhos. Nós estamos encantados com a participação da comunidade. E a comunidade tem buscado isso. Não só No Morar Bem, como outros bairros de São José estão procurando a Prefeitura, porque o que eles querem é que sejam terrenos limpos, né? Que aqui eram entulhos e alimentação saudável. Que transformação, né? Uma área que era depósito de lixo virou essa beleza que a gente vê. Realmente encanta, né? Nós ficamos felizes quando vocês dizem que encanta, porque realmente encanta. A cada momento que tu vem aqui participar da Horta, você vê um novo canteiro acontecendo, você vê uma família trazendo o lixo orgânico para fazer a compostagem. É muito importante isso. Hoje vimos que a criatividade e a união somam forças para transformar espaços ociosos e toda a comunidade ao redor. Esta mudança proporciona qualidade de vida, alimentação saudável e muitos benefícios aos participantes. A prática da agricultura urbana é hoje uma atividade incentivada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, como estratégia de aumento da resiliência das cidades e adaptação às mudanças climáticas, além de ser um importante elemento na segurança alimentar da população. A Mãe Natureza agradece. O Ponto.org de hoje termina aqui e até o próximo programa.